Os braços de uma orelha quase morrendo no dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampinho aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balançar Num cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Vamos dançar! Dos braços de uma orelha quase morrendo no dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampinho aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidada a balançar Num cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cena Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha Boa malandrinha pela brechinha na teira Autografando o meu cenário de amor Segura o joaquinho, o guarda-roupa escancarado Nos braços de uma morena quase morrendo no dia Ainda me lembro do cenário de amor O lampinho aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidada a balançar Num cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cena Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha na teira Autografando o meu cenário de amor Autografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cena Ao lado do meu velho alforje de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha na teira Autografando o meu cenário de amor Autografando o meu cenário de amor Ah, oh, ah-oh, ah-oh, ah-oh Oh, ah-oh, ah-oh Ah, oh-oh Ah-oh Amém.